Eu sei, eu tô ligado que ela trampou de DJ, não sei se você continua. Não, gente, é muito engraçado, né? Todo mundo fala DJ, é DJ, é DJ. Aí, de repente, as pessoas viram que a DJ não toca, né? Porque isso não se sustenta, faz tipo, sei lá, seis anos que eu não sou DJ, cinco anos. Mas o pessoal adora, e assim, eu fui, eu trabalhei com moda, eu trabalhei com marketing de outras coisas, eu trabalhei, fui funcionária pública, do Dória, inclusive. É, mas as pessoas gostam de chamar de DJ, então deixa de chamar de DJ, só que a DJ não toca. Então as pessoas perceberam isso agora. O que você fez lá com calcinha? Você trabalhava o quê? Música eletrônica. Eu trabalhava no Fundo Social do Estado, né? Que é um órgão regido pela primeira dama, e eu tinha um cargo de diretoria lá, e fazia trabalhos voltados para mulheres em situação de vulnerabilidade, né? E também implementei alguns projetos, um em penitenciárias femininas, né? Para resgatar ali o sujeito criminoso, né? Fazer a ressocialização dessas mulheres, que era o projeto que eu mais gostava, enfim. Trabalhei em parceria com a Secretaria da Justiça também. Enfim, fiz vários projetos, assim, foi uma época bem legal na minha vida. Deu um belzinho você com a primeira dama, né? Deu, deu. Ela foi um pouco indelicada, né? Numas mensagens de WhatsApp, eu resolvi expor isso. Se expor isso. Na época de Miami, eu tô ligado, teve um esquema assim. Como é que foi essa história? Então, eu nunca quis, desde que eu saí do governo Dória, né? Assim, quando eu trabalhava no governo, eu já era muito boicotada por eu ser uma apoiadora do governo federal de forma bem ferrinha, né? Eu apoio eles de forma bem ferrinha. Então, eu sempre era chamada no gabinete, né? Assim, praticamente toda semana, e falavam, ó, você tá apoiando o governo federal, apaga isso aí. Você tá apoiando o ministério da Damares, apaga isso aí. Eu falava, gente, mas eu tô elogiando, eu tô... Enfim, e aí, uma hora, me mandaram embora, né? Porque eu não parava. E aí, depois disso, eu fiquei meio, né? Mais taxada com o bolsonarista e tal. E as pessoas começavam a me mandar embora. Uma escrinha do Brasil, lógico que é. Mas é um super bom sinal, né? O presidente ser vinculado à bandeira nacional, né? Eu não sei como as pessoas podem ver isso como uma coisa ruim, mas enfim. E aí, muita gente começava a me mandar, é, porque o calcinho apertado. Na época, sei lá, toda hora ele tem um apelido novo, né? Pra designar a homossexualidade, de alguma forma. E aí, as pessoas me mandavam muitas mensagens. Me pedindo pra falar mal. Eu falei, meu, eu não vou falar mal do cara, sabe? Eu trabalhei com ele, me deu emprego por um tempo. Foi um espaço que eu pude usar pra alcançar, né? Eu sempre fiz trabalho social, mas foi uma época em que eu pude abranger muito mais pessoas através do trabalho social, enfim. Eu falei, eu não vou falar mal do cara, enfim. Mas aí, chegou uma hora que ficou insustentável, né? Assim, eu não costumo falar dele, nem da Bia, nada até hoje. Mas, nesse caso especificamente, eu fiquei muito revoltada. Porque o cara trancou São Paulo e foi pra Miami. E aí, me mandaram essa foto lá de Miami. Que, segundo a Bia Doria, foi um olheiro meu, sei lá, né? Tipo assim, nossa, eu tô chiquérrimo, eu tô super poderosa. Eu tenho um paparazzi particular que foi até Miami seguir a Bia Doria. E aí, me mandaram essa foto e eu falei assim, ah, meu, não é uma boa, não dá, né? Não dá pro cara fazer isso de novo. Todo mundo morrendo de fome, assim, eu faço trabalho social, vou pra favela toda hora. Então, você vê a realidade e aí você fala, não é possível que esse cara tá fazendo um troço desse. E aí, eu postei e falei assim, boa noite pra você, paulistano, que tá aí com o seu negócio... Ah, o furo foi seu? O furo foi seu dessa foto? Eu não sei quem postou primeiro, eu sei que muita gente postou. E esse meu amigo mandou pra muita gente, eu não sei da onde veio essa foto. Ah, entendi, achei que tinha sido sua. Não foi um, nossa, a Pietra pegou isso, não foi isso. Mas eu sei que quando eu postei, repercutiu muito. E aí, a Bia me mandou uma mensagem, primeiro, uma mensagem mais formal. Ah, espero que o espírito natalino toque o seu coração, né? Mas aí, ela não aguentou. Ela começou a me mandar áudios e áudios e me mandou cerca de uns 12 áudios, eu tenho até hoje, me xingando bastante e eu postei acho que só dois ou três. Apaguei depois porque eu não achei muito cristão da minha parte. Ficar expondo a Bia dessa forma. Mas aí foi isso. Cristão, mais ou menos. A briga foi essa, né? Não foi uma briga, foi uma... Eu fiquei realmente revoltada com as atitudes dos dois.